Olá pessoal, muito boa tarde, final de dia aqui no Rio Grande do Sul, sejam todos muito bem-vindos, falamos diretamente da cidade de Travesseiro, aqui é o canal Universo das Suculentas, trazendo mais um vídeo aqui para vocês, e a gente sempre está trazendo e respondendo aqui muitas dúvidas de todos os nossos clientes, amigos e aqueles que acompanham o nosso trabalho, tá bom? Vou passar um pouquinho aqui para vocês, como é que está o dia hoje, o dia está bastante corrido, tá bom pessoal? Hoje é dia de, ainda assim, separar muito pedido, tem muita gente aproveitando o feirão, com descontos de até 60%, quem é que não quer? Todo mundo quer aproveitar, né? E muita gente fazendo pedido e reservando os envios para mais para o final do mês, pois tem muitos lugares aí, né pessoal, que está chovendo muito, está chovendo muito, e o pessoal está aproveitando, aproveitando, ó, vou fazer o pedido, deixa guardadinho aí para mim, então se você quer fazer o seu aí, também, só fazer, a gente deixa reservado aqui na estufa aqui, a gente fica cuidando, tá bom pessoal? Então está aí, ó pessoal, ó, bastante pedido, muita gente reservando e pedindo para deixar as plantas aqui, até melhorar o tempo, parar de chover e assim por diante. Então se você quer aproveitar, quer aproveitar e quer fazer um pedido aí, entre em contato aí conosco, no canal está o feirão aí do mês de janeiro, mas se você tiver dificuldade, fala aí comigo, manda uma mensagem aí, ou manda uma mensagem aqui nos comentários, bota assim, eu quero assistir o feirão, coloca aí nos comentários aí, que aí a gente manda para você o link do vídeo do feirão, tá bom pessoal? Obrigado a todos também que estão participando dos nossos vídeos, é a melhor maneira, vocês não imaginam, mas é a melhor maneira que tem, é quando vocês comentam aí nos nossos vídeos. Hoje pela manhã teve o vídeo dela aqui, ó, da Cante, a Tati replantou a Cante, a gente passou algumas dicas e o pessoal já foi dando sugestões de vídeo, ah, eu quero vídeo sobre isso, quero vídeo sobre aquilo, perfeito pessoal, é vocês que fazem o conteúdo aqui do universo das suculentas e cactos. Então, quem tiver sugestão de vídeo, vai botando nos comentários aí, ó, bota sugestão de vídeo que a gente vai trazer aqui para vocês. Mas, esse vídeo, eu quero fazer uma enquete aí com vocês, vou fazer uma enquete, tá bom? Muita gente fala, ah, mas você mostra mais suculenta, mostra mais cacto e assim por diante. Eu vou aqui, eu vou separar, no decorrer da semana eu vou falar sobre essas cinco espécies aqui, o pessoal pediu, eu vou falar. Mais uma sugestão aí, vamos lá pessoal, ó, aqui eu tenho uma gibiflora híbrida, aqui do universo das suculentas, nós temos uma euforbia white ghost, a gente tem a, o rabo de sereia, aqui tá ele aqui, ó, ali tá, ali tá o whisky, mas ele é aquele que tá brincando com a bola, tá? Rabo de sereia, cacto São Pedro, ou então o cacto parafuso. Vamos numerar, pessoal? Enquete agora, se você tivesse que escolher um, vamos lá, se você tivesse que escolher uma dessa aqui, você escolheria, número um, gibiflora híbrida, número dois, euforbia white ghost, número três, rabo de sereia, número quatro, cacto São Pedro, ou número cinco, cacto parafuso. Vamos colocar a enquete aí pra vocês aí, vamos ver o que que vocês aí vão, qual é a preferência de vocês aí? Coloquem aí nos comentários aí, pessoal, que depois a gente vai trazer a resposta aqui, e a gente vai mencionar aí o pessoal aí, na gravação do vídeo, que a gente vai falar sobre essas espécies, tá bom? Lembrando que na semana, pessoal, agora nessa semana, tem muita novidade, muita novidade sendo adicionado também aos nossos catálogos, a gente vai falar de várias plantas bem interessantes, quem gosta de rebucha, nós vamos falar sobre as rebuchas, nós vamos falar sobre algumas suculentas que estão entrando, novidades 2022, então tem muita coisa aí pra vocês, tá bom? Tá soprando um ventinho, aqui no finalzinho da tarde, aqui no Rio Grande do Sul, mas aqui, vocês devem estar escutando aí no áudio do vídeo aí, tá bom? Mas foi um dia bem quente hoje, e diferente de muitos locais aí, de outros estados, aqui está prometendo muito calor, muito sol essa semana, tá bom? Obrigado a todos aí que estão acompanhando o nosso trabalho, amanhã já tem vídeo novo aí no canal, então segue acompanhando, e lembrando, se você não é inscrito, se inscreve, você não paga nada, pessoal, não paga nada, se inscreve aí no canal, com certeza isso ajuda muito aí, e motiva muito o nosso trabalho, tá bom? Obrigado a todos, e como nós sempre falamos, vamos se despedir assim, pessoal? Vamos se despedir assim, vou me despedir mostrando a Glauca aí, daqui uns dias vai ter uma atualização, hein, pessoal? Tivemos problemas, problemas sérios, nos canteiros de Glauca aí, pessoal, eu não vou mostrar muito, senão eu vou acabar revelando o que é, mas tivemos problemas sérios, a Tati vai mostrar para vocês num vídeo aí, nós tivemos que tomar uma medida, pode-se dizer, drástica, tá bom? Mas aí a gente vai mostrar aí, mais adiante aí para vocês, no decorrer da semana, tá bom? Obrigado a todos, e como sempre falamos, sejam sempre muito bem-vindos ao universo das suculentas e cactos.